Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Prefeitura de Salvador 2019. E nessa aula nós vamos começar a resolver questões de acordo com o conteúdo do edital. Então acompanha comigo aí passo a passo a leitura dessa questão que diz assim As letras do alfabeto em um teclado podem estar organizadas de diferentes formas dependendo do seu layout. No Brasil, os padrões de teclados certificados pela ABNT são baseados no padrão Letra A, H, Cesar. Letra B, Qert. Letra C, Azerte. Letra D, Devorak. E letra E, BR, Nativo. Bem, o pessoal cuida muito bem aqui quando ele diz ali No Brasil, os padrões de teclados certificados pela ABNT são baseados no padrão. Por que isso? Porque quando a gente fala de teclados para uso no Brasil, normatizados para padrão no Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, criou diferentes padrões de teclado. Ela iniciou com o teclado chamado ABNT e depois ela lançou uma segunda versão de norma que foi conhecido dentro do Windows principalmente como teclado ABNT2. E eles são modelos de layout de teclado normatizados para utilização no Brasil. Quando a gente pensa nos dois, tanto o ABNT quanto o ABNT2, eles seguem um padrão internacional para layout de teclado chamado QWERTY. E por que QWERTY? Porque se vocês observarem, tanto no layout ABNT quanto no ABNT2, nós temos aqui como primeiras letras do alfabeto aparecendo no teclado QWERTY, que significa justamente QWERTY. Então o layout ABNT ou layout ABNT2, que são os padronizados para uso no Brasil, eles seguem essa padronização internacional chamada QWERTY, que identifica justamente as primeiras letras que aparecem aqui do alfabeto no teclado, Q, W, E, R, T, Y. Bem interessante isso. Outra coisa importante, a diferença entre o ABNT e o ABNT2. O layout ABNT2, ele passou a contar com a letra Cedilha, inclusa fisicamente nos teclados, o teclado com layout ABNT, os dois QWERTY, mas o ABNT, eu poderia fazer o Cedilha, só que precisaria pressionar o acento e a letra C. Já no layout ABNT2, nós temos a tecla Cedilha no próprio teclado, isso que diferencia o ABNT do ABNT2, mas os dois seguem esse padrão internacionalmente conhecido como QWERTY, né? É claro que existem vários outros tipos de teclado que não só o QWERTY de padronização internacional, existe sim ali, por exemplo, o Dvorak, é um tipo de teclado hoje pouquíssimo utilizado, mas existe também, né? Mas como ele pediu no Brasil, aqueles que são certificados pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, eles seguem sim um padrão internacional que nós conhecemos como QWERTY, por isso a resposta aqui é a nossa letra B de Brasil, e vocês não podem esquecer isso para a prova, certo? Lembrou de layout de teclado padronizado para uso no Brasil, é o ABNT ou ABNT2, lembrando que se uma outra prova perguntar qual a diferença do ABNT2, é que ele incluiu a tecla Cedilha, e os dois seguem essa padronização internacional conhecida como QWERTY, B de Brasil, sem dúvida nenhuma resposta aqui. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!